Evangelho de Lucas capítulo 1º versículo de número 37 diz assim a palavra de Deus porque para Deus nada é impossível eu orava a Deus hoje e pedia a Deus, buscava em Deus uma palavra que fosse necessidade para vocês pode ser tal irmão eu pedia a Deus irmão uma palavra que houvesse necessidade onde houvesse precisão uma palavra irmão que talvez houvesse escassez em nós de conhecimento nós temos que constantemente falar da vinda de Jesus nós falamos hoje na rádio na rádio aqui do bairro exatamente sobre a volta de Cristo exatamente sobre a promessa da glória eterna nós temos tentado irmão a todo custo através da palavra, através da doutrina bíblica preparar vocês para entregar ao esposo Jesus Cristo quando ele vier naquele dia o apóstolo Paulo diz para a igreja ele diz olha eu estou zeloso de vocês com zelo de Deus porque eu quero preparar o apóstolo de Deus porque eu quero preparar vocês como uma virgem pura sem mancha, sem mácula para apresentar o esposo naquele dia a Jesus então nós temos tentado de todas as formas de toda maneira buscando palavra, buscando doutrina buscando a mensagem aos pés do Senhor e Deus tem dado e nós temos nos alimentado mas meu Deus falava comigo irmão que existe na maioria de vocês uma necessidade urgente de conhecer o Deus todo poderoso Deus tem muitos atributos que só cabe a Ele somente a Ele por exemplo um atributo de Deus que só Ele tem onipresente o que é isso? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo outro atributo de Deus que só Ele tem onisciente o que é isso? Ele tem todo o conhecimento toda a ciência de todas as coisas e outro atributo de Deus que é o que eu quero falar essa noite é o que está em Apocalipse capítulo 1 versículo 8 quando Ele diz assim eu sou o primeiro e o último eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim aquele que é que era o que há de vir o todo poderoso eu quero que você entenda essa noite irmão que o Deus a quem você serve Ele é o Deus todo todo poderoso pastor que atributo é esse pastor? que Deus é um Deus todo poderoso isso significa que Deus tem todo o poder isso significa o que o anjo Gabriel disse para Maria a virgem de Nazaré quando Gabriel apareceu a Maria aproximadamente Maria tinha aproximadamente 15 anos de idade e o anjo Gabriel chega para Maria e diz que ela vai conceber um filho irmão ninguém pode ter um filho irmão ninguém pode gerar um filho irmão se não for através do contato homem e mulher ou então através de uma inseminação artificial não há outro meio e o anjo disse você vai conceber do Espírito Santo e Maria disse isso é impossível mas o anjo disse para Deus nada é impossível nada é impossível e simão traz ao nosso entendimento essa noite ao nosso conhecimento essa noite que esse Deus a quem nós servimos que esse Deus a quem nós amamos que esse Deus a quem nós dirigimos as nossas orações esse Deus a quem nós apresentamos nossos problemas esse Deus em que nós buscamos socorro esse Deus em que nós buscamos abrigo para Ele nada é impossível para Deus nada é impossível e por que que eu quero falar sobre isso essa noite irmão porque eu sei que nós que vocês enfrentamos constantemente na nossa caminhada rumo às mansões celestiais que no caminho que Deus nos mandou andar para que pudéssemos herdar a vida eterna que na caminhada da obediência na caminhada do Evangelho surgem situações em nossas vidas que humanamente falando são impossíveis de serem resolvidas surgem em mãos contradições controvérsias no caminho existem em mãos surgem obstáculos na nossa caminhada gigantescos lutas absurdas e extraordinárias de um poder extraordinário que querem nos impedir de continuar servindo a Deus nessa caminhada com Cristo para herdar a vida eterna diariamente nós combatemos lutas que são impossíveis de ser vencidas pela força humana surgem situações meu irmão que você olha e você diz meu Deus não tem mais jeito surgem obstáculos para tentar te impedir de continuar servindo a Cristo para tentar te impedir de continuar obedecendo a palavra de Cristo surgem obstáculos em dados momentos da vida que simplesmente são impossíveis de nós atravessarmos de nós passarmos por ele existem coisas irmão que querem nos esfriar por exemplo de repente o irmão está na igreja tão animado tão alegre de repente uma dor procura-se um médico e depois um diagnóstico câncer isso apavora qualquer ser humano na face da terra uma notícia desta deixa qualquer ser humano aterrorizado é uma força maligna é um obstáculo desastroso que para muitos ele impede da pessoa continuar servindo a Cristo outra dificuldade você tem uma família para sustentar você baseado no salário que você ganha você faz as suas despesas mensais você aluga casa você paga a prestação de alguma coisa você paga o colégio da criança você compra vestimenta calçado alguma coisa e de repente simplesmente do nada uma notícia você está demitido desempregado é outra notícia também desastrosa que para muitos torna-se um obstáculo impossível de transpor o desespero bate logo o desânimo vem logo engolir a pessoa e para muitos é um obstáculo que impede dele continuar seguindo a Cristo dele continuar seguindo a caminhada outro obstáculo casamento você está feliz no seu casamento você está bem com o seu esposo com a sua esposa você está feliz já alguns anos de casado de repente você descobre um adultério ou seu marido está lhe traindo ou de repente a esposa está traindo e isso irmão é um dos obstáculos gigantescos na vida de muitos para continuar seguindo a Cristo para continuar obedecendo o Evangelho para continuar sendo fiel a Deus é um obstáculo é um empecilho gigante é uma notícia desastrosa outra outra coisa de repente você está na igreja você ouve muitas promessas que o teu filho vai servir a Cristo e de repente numa hora dessa Deus te livre e está repreendido em nome de Jesus a qualquer um de nós a notícia assassinar o teu filho matar o teu filho tiraram a vida dele um grande obstáculo gigantesco uma uma mulher uma ela era da igreja ela tinha um filho único e assassinaram o filho dela e ela diz que depois que mataram o filho dela ela entrou em depressão profunda e não conseguia mais sair de casa não conseguia mais ir à igreja obstáculos irmãos surgem obstáculos em nosso caminho irmãos surgem obstáculos que pra nós são impossíveis de ser transpostos eu quero que você entenda essa noite talvez o que você esteja passando na sua caminhada com Jesus talvez o que você esteja passando na sua caminhada com Cristo não chegue a um grau tão desastroso não chegue a um grau tão miserável como a notícia da perca de um filho como a notícia do marido em adultério do esposo em adultério mas certamente cada um de vocês tem enfrentado os seus obstáculos diariamente certamente cada um de vocês o Romildo vai só olhar irmão ele vai só dar uma olhada aí no vocês continuem olhando pra mim ouvindo a palavra deixa o Romildo olhar aí certamente irmão na vida de vocês vocês tem passado por seus obstáculos se eu perguntasse aqui essa noite irmão quem tem passando luta todo mundo levantava a mão olha o pastor é profeta não não sou profeta não precisa de um irmão Deus está me revelando irmão você está passando luta no casamento não precisa irmão tem muita gente passando luta no casamento aí oh irmão Deus está mostrando aqui uma pessoa com enfermidade uma doença eu sei que tem gente doente aqui meu irmão eu não vou com esses revelamentos da carne não não vou vou revelar quando Deus se Deus revelar de fato a gente fala mas ficar chutando pra todo lado pra tentar acertar pra levar fama de profeta esse não é comigo não meu irmão esse não é comigo não agora cada um de vocês tem passado suas lutas cada um de vocês tem passado suas dificuldades suas adversidades tem enfrentado os seus obstáculos quer seja na saúde quer seja na vida na finança quer seja no casamento na vida sentimental na família quer seja em alguma área da sua vida existe algum algum obstáculo que você não está conseguindo atravessar que está esfriando a sua fé está esfriando a sua caminhada com Deus que está esfriando apagando a luz do Espírito Santo na sua vida então nós viemos aqui essa noite pra entender que o Deus a quem nós servimos pra ele nada é impossível lembro de Isaías capítulo 38 pastor o que é que tem em Isaías capítulo 38 em Isaías capítulo 38 a Bíblia diz que o rei Ezequias lá no versículo 1 o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal ele não não havia cura pra aquela doença não havia cura pra aquela enfermidade Deus mandou o profeta Isaías ir lá e dizer ô Ezequias assim diz o Senhor arruma tua casa porque dessa doença aí tu vai morrer Isaías entregou o recado saiu quando Isaías ia lá no meio da cidade no meio do pátio da cidade o rei Ezequias deitado como estava fraco debilitado fez uma oração ao Deus a este Deus que pra ele nada é impossível e ele disse ó Senhor lembra-te eu te peço de que andei diante de ti e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muito só essa oração dele uma oração como essa ela dura quanto tempo trinta segundos no máximo uma oração simples apresentando a Deus Senhor eu te peço lembra que eu andei diante de ti e que fiz o que era reto aos teus olhos e chorou aí Deus lá no céu ouviu a oração de Ezequias enviou a palavra dele Isaías que já estava lá saindo da cidade eu disse Isaías volta e diz para o meu servo Ezequias eu ouvi a tua oração e vou te acrescentar mais 15 anos de vida vou curar a tua enfermidade uma doença impossível de ser curada uma simples oração Deus fez um milagre extraordinário Deus mudou a situação por causa porque aquele homem creu que Deus podia fazer aquilo Deus mudou a situação do rei Ezequias porque ele acreditou que Deus poderia mudar a situação mudar o quadro e ele apresentou a Deus e Deus ouviu e atendeu outro caso irmãos tem muitos casos muitos casos Moisés Moisés vem tirando o povo do Egito se depara diante do mar os inimigos atrás e o povo fraco sem saber lutar e o inimigo os egípcios o atrás e Moisés e o povo aqui na frente do mar o povo se apavora e agora nós vamos morrer Moisés devia ter deixado nós lá e Moisés calma senhor o que que eu faço e Deus disse estende tua mão pro mar Moisés estende tua mão e eu vou abrir o mar pro povo passar com o pé e chuto a Bíblia diz que a noite toda a noite inteira Deus fez soprar um vento e o vento foi cortando as águas e na manhã seguinte na madrugada na manhã seguinte o mar estava aberto pastor enquanto a noite toda Deus fez abrir o mar com o vento que é que o inimigo não encostou porque a Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem no meio deles que saia trovão e relâmpago e eles não conseguiam passar aquela nuvem e Deus abriu o mar e o povo dele passou com o pé e chuto atravessaram chegaram do outro lado quando os inimigos entraram Deus fechou o mar matou os inimigos e o povo ficou do outro lado cantando e celebrando ao Senhor a vitória apresenta Moisés podia ter dito eu nem vou orar a Deus porque não tem como nós escaparmos Moisés podia ter dito tá bom pessoal tudo bem vamos voltar faraó bandeira branca faraó nós vamos voltar para o Egito tudo bem o Senhor venceu Moisés não se deu por vencido porque sabia que o Deus que ele servia era o Deus todo poderoso e que para ele não há nada impossível apresentou a causa a Deus e Deus abriu o mar e ele passou e Deus deu a vitória a ele isso aqui eu estou pregando para você crente essa mensagem aqui não é para não é para não é para ímpio essa mensagem aqui não é para descrente essa mensagem aqui não é para para religioso essa mensagem aqui é para homem e para mulher de Deus quem for homem e mulher de Deus aqui essa noite vai receber essa palavra um crente desmantelado carnal descompromissado meu filho não adianta nem ouvir uma pregação dessa que não vai servir de nada para você isso aqui é uma mensagem irmão para você que é mulher de Deus para você que é homem de Deus saber que nos obstáculos que se interpõem para atrapalhar a tua caminhada com Jesus é só orar a Deus que Deus está pronto para atender a tua oração e eu te digo que se Deus está pronto para atender a tua oração se Deus não abrir o mar ele vai te dar força para suportar para aguentar se Deus não fizer o milagre que você está esperando pelo menos a força para aguentar sem morrer espiritualmente ele vai lhe dar para aguentar porque nem sempre Deus vai abrir o mar nem sempre Deus vai fazer uma cura maravilhosa como ele fez em Ezequias tem muito crente morrendo de câncer e a igreja inteira orando e ele não fica curado eu perdi um grande amigo agora um grande amigo que adoeceu de câncer e a igreja inteira aqui em Fortaleza em Madalena Boa Viagem um monte de gente em outros estados a igreja de Cristo estourando por ele e Deus não fez a cura ele morreu então nem sempre Deus vai abrir o mar nem sempre Deus vai arrancar o mal como ele arrancou de Ezequias mas e aí pastor então não vale apenorar vale porque mesmo que ele não abra o mar e nem faça a cura ele vai lhe dar força para dizer para ele meu Deus eu estou morrendo mas eu vou morrer sendo fiel a ti porque eu sei que é uma coroa de glória preparada para mim no reino celestial Deus não é impossível sabe uma doença que era muito comum em Israel no tempo de Jesus uma doença que não tinha cura hoje já tem tratamento hoje ele chama de ranceníases a lepra não tinha cura o leproso irmão começava a apodrecer esse meu amigo que morreu de câncer um servo de Deus ele disse que lá no interior no sertão de Boviagem conheceu uma família lá inteira o pessoal com lepra ele disse que a carne vai ficando podre e as partes do corpo vão caindo simplesmente vão caindo apodrece e cai um dedo uma orelha o pé vai caindo vai desmanchando e a pessoa vai morrendo havia muitos leprosos em Israel no tempo de Jesus ninguém chegava nem perto está leproso vai lá para a caverna para não contaminar os outros porque é contagioso a ranceníase a lepra é contagiosa vai lá para a caverna fica lá você não pode sair de lá você vai morrer lá você não vai contagiar os outros não mas a Bíblia diz que um dia Jesus ia passando e um homem correu até ele e aquele homem correu até Jesus no meio daquela multidão ele gritava eu estou imundo eu estou impuro o povo ia se afastando e ele chegou perto de Jesus e se ajoelhou e ele disse Senhor eu sei que se tu quiseres tu pode me curar e Jesus disse eu quero fique limpo na mesma hora a lepra desapareceu o homem a medicina não podia curar aquele homem não podia dizer não vou ficar quietinho aqui esperando a morte não tem mais jeito mas não havia fé no coração daquele homem aquele homem acreditava que Deus podia mudar tudo aquele homem sabia e a crente sabia que Deus é o Deus todo poderoso por isso ele recorreu a Cristo e Cristo o curou lembra da mulher do fluxo de sangue você conhece a mulher com 12 anos em hemorragia uma mulher irmão com um ano de hemorragia ela está quase morrendo a perca de sangue olha naquele tempo não tinha bolsa de sangue para a pessoa tomar hoje a hemorragia vai ali toma sangue e melhora naquele tempo não tinha isso e aquela mulher já estava há 12 anos com aquela hemorragia os médicos já tinham desenganado a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que ela possuía com a medicina buscou todos os recursos nada de melhora mas quando ela ouviu falar de Jesus ela não mediu ela não pensou será que ele pode curar se aquilo não pode não ela não pensou isso ela acreditou ele pode ele tem poder para isso eu vou a ele não tem ninguém para me ajudar eu vou só foi sozinha colocou no coração e disse se eu tocar no manto dele eu fico curada olha a fé dessa mulher e assim ela entrou no meio da multidão empurrou para aqui para lá pulou pegou no manto de Jesus na mesma hora a Bíblia diz a hemorragia estancou Jesus parou e olhou e disse quem foi que tocou em mim e os discípulos perguntaram todo mundo te aperta uma multidão e Jesus disse não mas alguém tocou em mim porque eu senti que de mim saiu virtude de mim saiu poder e a mulher viu que não podia se esconder ela declarou Senhor foi eu porque eu estava com hemorragia há 12 anos ninguém podia fazer nada por mim eu coloquei no meu coração que ia tocar em ti ia ficar curada e do jeito que eu cria aconteceu quando eu peguei no Senhor eu fiquei curada e Jesus disse vai porque a tua fé te salvou uma causa impossível eu me lembro aqui de duas dois exemplos extraordinários Ananias, Misael e Azarias conhecido como Sadraque, Mesaque Abidinego lá na Babilônia o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem enorme dele 30 metros e disse olha quem não se ajoelhar vai para a fornalha de fogo tocaram as trombetas tocaram as músicas o povo se ajoelhou os três Sadraque, Mesaque, Abidinego não se ajoelharam foram dizer para o rei rei tem três judeus ali que não se ajoelhou depois traga eles aqui trouxeram os três judeus e o rei perguntou Sadraque, Mesaque, Abidinego é verdade que vocês não se ajoelharam diante da minha imagem que eu mandei isso era verdade pois eu vou mandar tocar de novo a trombeta a cítara o pífaro a gaita de fode a apa e se vocês não se ajoelhar vão ser jogados na falhada de fogo sabe o que que ele fez com o rei ele pegou os filhos de Zedequia matou na frente dele criança e adolescente rasgou tudo de endispado na frente dele e depois fez o que? matou ele? não queimou os olhos dele pegou brasa queimou um olho e queimou outro e deixou ele vivendo todo dia agonizando de dor por ter visto os filhos morrendo e agora está escravo e cego foi a única coisa que ele viu a última coisa que ele viu na vida então o rei Nabucodonosor irmão era um carniceiro um homem perverso malvado e ele disse Sadraque Mezaca Abednego que ia jogar isso na fornalha e Sadraque Mezaca Abednego disseram sabe o que? rei se o senhor quiser jogar a gente na fornalha pode jogar se o Deus que nós servimos quiser livrar nós ele vai livrar se não quiser nós morre queimado mas não vamos negar o senhor e aí o rei mandou esquentar a fornalha sete vezes estava tão quente que os soldados que jogaram ele dentro morreram só com calor lá fora caíram mortos e a bíblia diz que aqueles homens quando caíram no fogo com seus chapéus com as suas roupas sim ao invés deles caírem e começarem a queimar a bíblia diz que eles caíram dentro do fogo e começaram a caminhar dentro do fogo e o Nabucodonosor olhou ao invés de ver três ele viu quatro e ele perguntou não foi três que nós jogamos dentro do fogo e disse foi como é que eu estou vendo quatro e o quarto homem parece um filho de Deus era Jesus que estava lá dentro e o rei Nabucodonosor foi lá e disse saiam daí sadáquo mesáquo abide negro saíram de dentro do fogo a bíblia diz que ele não tinha nem cheiro de fumaça olha o que que Deus é capaz de fazer meu irmão aonde é que você ouviu falar em outra história de alguém que caiu no fogo e não se queimou a não ser esses três porque Deus o Deus todo poderoso o Deus que não há impossível para ele até dentro do fogo o fogo fica pegando mas não queima porque Deus pode tudo ele é o Senhor você está entendendo aí irmão a grandeza desse milagre estava dentro do fogo o fogo estava pegando neles o fogo estava lá batendo neles pegando neles mas não teve poder de queimar eles porque Deus cobriu eles Deus guardou eles Deus protegeu eles irmão Deus é o Deus do impossível Deus é o Deus que tudo pode meu irmão e o outro foi Daniel os leões famintos colocaram Daniel o profeta Daniel o homem de Deus Daniel o servo de Deus Daniel dentro da cova com vários leões passou a noite inteira lá não teve um leão que teve coragem de lamber Daniel não fizeram nada contra Daniel Deus fechou a boca dos leões só para você ver o milagre como foi grande no dia seguinte quando o rei chegou lá o Daniel será que o teu Deus te salvou Daniel disse eu estou vivo quando abriram a porta que tiraram Daniel o rei disse pegue esses bandidos aí que tinham entregado Daniel mentindo pegue esses bandidos e jogue dentro a bíblia diz que os homens mal tinham caído dentro da cova do leão o leão já tinha agarrado ele no ar e despedaçaram eles então significa que realmente havia leão lá dentro ele estava com fome só não comeram Daniel porque Deus não permitiu Deus não deixou porque Deus é o Deus do impossível então irmão eu quero que você entenda isso quero que você entenda isso tem alguma coisa impossível irmão está passando por uma situação impossível está vivendo uma circunstância que é insolucionável está vivendo um momento que você não gostaria de viver está passando por um desastre está acontecendo alguma coisa na sua vida ou se levantou alguém ou alguma coisa contra você que está tentando te matar espiritualmente te roubar da presença de Deus está querendo destruir a tua vida espiritual o que é que você tem que fazer nessa hora você tem que ir a Deus e acreditar que esse Deus a quem você está indo em oração pode tudo pode mudar tudo você pode chegar diante de Deus e dizer Senhor eu não posso nada contra esse problema eu não tenho força para enfrentar esse problema Senhor eu não tenho uma solução desse problema Senhor eu sou pequeno diante desse problema mas eu vim a ti Senhor porque eu sei que tu pode tudo é isso você tem que fazer é assim que você tem que agir agora porque que muitos cristãos estão morrendo espiritualmente porque que muitos cristãos estão abandonando a caminhada espiritual porque que agora no carnaval irmão muitos cristãos vão se desviar porque que agora no carnaval irmão muitas pessoas que estão na igreja vão cair no mundo vão adulterar vão se prostituir vão se embriagar por que que eles vão fazer isso por que porque eles não estão ali cessados nessa fé eles estão deixando as correntezas do mundo levar ele estão deixando as correntezas do mundo carregar eles para longe de Deus e você não pode permitir porque tem outro tipo de tem outro tipo de ação também irmão que é poderosíssima contra nossas vidas qual é a força do mundo o mundo é o que mais tem matado o crente hoje em dia é o mundo crentes que outrora era o homem de oração agora estão no mundo homens e mulheres de Deus que eram homens e mulheres de Deus que andavam em santidade agora estão no mundo homens e mulheres de Deus que até faziam a obra agora estão no mundo bebendo cerveja bebendo cachaça se prostituindo farreando não perde um forró estão no mundo o mundo tem matado muitos cristãos tem roubado muitos cristãos tem matado sufocado a vida espiritual de muitos irmãos e por que que eles não conseguem vencer porque eu conversei agora esses dias com um que está no mundo e ele disse pra mim assim olha eu estou vencido por essa força e nem não consigo de modo algum me levantar vencido pelo mundo vencido pelos prazeres da carne vivendo uma vida de bebedeira de embriaguez de farras e não consegue mais se levantar não tem força não tem ânimo não tem disposição pra se levantar então muitos estão sendo estão saindo do caminho estão perdendo a sua comunhão com Deus estão morrendo estão deixando de ser salvos estão indo pro inferno porque não estão confiando no Deus Todo-Poderoso o diabo te tentou com uma mulher bonita uma mulher linda foi te tentar você meu Deus do céu se viu sufocado desesperado cai não cai cai não cai se você clamar a Jesus naquela hora ele te dá força pra te ajudar e te livra daquela situação se você está sendo tentado por um homem a irmã está sendo tentada por um homem tem um homem um garanhão andando em cima de você e está aí meu irmão envolvendo e você está aí sufocada cai não cai cai não cai se você clamar o Deus do impossível naquela hora ele te ajuda a vencer essa luta irmão entendo não tem nada que Deus não possa resolver agora o problema é nós não estamos indo a ele pra apresentar a nossa oração mas o povo não está indo a ele como é que está a tua vida de oração irmão como é que está a tua vida de oração irmãos a maioria de vocês eu não digo isso aqui irmão pra humilhar pra envergonhar porque eu não estou dizendo o nome porque eu também não sei quem é mas a maioria de vocês não tem vida de oração se eu sentasse com de um por um irmão venha confessar pra mim como pastor sentar bem aqui você vir irmão me seja sincero comigo quantas horas você tem orado por dia e pastor acho que eu não oro cinco minutos por dia eu tenho certeza que a maioria dizer que não ora dez minutos por dia tenho certeza do que eu estou dizendo a maioria de vocês não tem vida de oração como é meu irmão eu te pergunto como é que Deus pode agir na tua vida sem que você tenha sem que você esteja levando a ele as suas causas me diga como rapaz até porque eu já olhei uma semana uma semana abraão orou 25 anos esperando pelo filho e Deus deu a ele aquele filho quando ele já tinha 100 nem podia mais produzir menino orou 25 anos pra ver o milagre de Deus na vida dele José orou 13 anos pra ver o milagre na vida dele Davi quando foi consagrado a rei tinha 20 anos sabe com quantos anos ele sentou no trono com 40 20 anos orando meu filho 20 anos de oração aí você orou uma semana pelo teu problema pela tua causa não vai fazer nada não vai mesmo não porque você não quer orar rapaz não vai mesmo não eu concordo com você você está completamente certo Deus não vai fazer nada não vai acontecer nada por que pastor porque você não ora você só sabe pedir oração e mora por mim e mora por mim e mora por mim e é errado pastor é não porque até o aposto pede oração mas o errado onde é que está você só pede os outros pra orar e você não ora igreja eu vou dizer uma coisa pra você nós temos que aprender a dobrar esse joelho a esquecer do tempo a esquecer das lutas a esquecer da ansiedade e gastar tempo em oração na presença de Deus tempo em oração meu irmão tempo irmão Clésio quanto tempo você gasta orando pela congregação da Calcaia irmão Zezinho quanto tempo você gasta orando pela congregação do Metrópole obreiros quanto tempo vocês gastam orando pelas ovelhas que Deus deu pra vocês tomar conta todo dia quanto tempo vocês gastam irmão está com luta no teu casamento pois me diga quanto tempo você gasta em oração pelo teu casamento todo dia quanto tempo você gasta está com luta na tua casa na tua família quanto tempo você gasta em oração por ela meditava com Deus tem que ter pelo menos uma pessoa de oração dentro de casa irmão tem muitas casas muitos lares irmão desprovido de oração não ora nem o marido não olha nem a mulher não ora ninguém dentro de casa não ora ninguém meditava com Deus isso tem lares desprovidos de oração porque o povo o marido não ora a mulher não ora ninguém está orando pastor mas o senhor não ora por não meu filho eu oro por vocês todo dia que Deus dá mas só minha oração não é suficiente você precisa ter a sua vida de oração irmão irmão John Pipe é um pregador norte-americano John Pipe orava no mínimo duas horas por dia e um dia numa pregação ele estava pregando ele disse meu filho de 20 anos de idade ora mais do que eu meu irmão pastor sou muito ocupada Susana Wesley a mãe de Carlos e João Wesley tinha 20 filhos todo dia ela tirava uma hora para orar a Deus a Bíblia está dizendo Deus é o Deus do impossível Deus é o Deus todo poderoso para Deus não há nada impossível mas se você for olhar todo o impossível que Deus fez tinha alguém de joelho dobrado orando a Bíblia diz que um dia Josué estava numa batalha grande Josué estava numa batalha grande o sal não podia se pôr porque se o sal se pôs eles iam perder a batalha sabe o que Josué fez? Josué foi a Deus e orou e quando Josué orou ele voltou e disse sol pare onde você está lua fique quieta aí e a terra parou por quase 12 horas o sol não se pôs era 10 horas da noite e o sol estava claro por causa da oração de um homem se você vê meu irmão todo o impossível que Deus operou tinha alguém de joelho dobrado orando a cura da mulher do flujo de sangue ela dobrou o joelho e orou a cura do leproso ele dobrou o joelho e orou a cura do cego de Jericó filho de Bartimeu filho de Timeu ele dobrou o joelho e orou a cura da filha de Jairo ele foi onde Jesus estava e orou você vai ver que toda obra impossível que Deus realizou porque ele pode realizou porque tinha alguém pedindo em oração e Jesus disse que tudo que nós pedimos em oração crendo nós vamos receber que você confere comigo aí Marcos capítulo 11 repito essa pregação irmão é para crente para crente homem de Deus mulher de Deus não vai ir vivendo uma vida irresponsável no pecado e querer orar a Deus e querer estar pedindo a Deus alguma coisa Deus não vai dar vá se consertar a sua vida com Deus aí você vai a Deus pedir como é que você está em pecado como é que você está em pecado e está aí em pecado desmanta meu Deus me dá isso meu Deus me dá aquilo meu Deus resolve isso peça para Deus mudar teu caráter peça para Deus mudar tua personalidade peça para Deus deixar de fazer para Deus ajudar a você parar de ser mentiroso a ser enrolão enganador prostituto adulto peça primeiro isso a Deus depois você vai pedir para Deus resolver outra coisa não adianta Marcos capítulo 11 versículo 21 Jesus estava indo para Jerusalém irmão ele viu uma figueira antes da gente ler olha aí peraí aí Jesus foi lá procurar figos naquela figueira aí Jesus não encontrou nada só folha Jesus disse ó olhou para a figueira nunca mais alguém como a Frudite foi embora no dia seguinte eles vêm voltando pelo mesmo caminho olha o que aconteceu verso 20 eles passando pela manhã viram que a figueira tinha secado desde a raiz e Pedro se lembrou e disse mestre a figueira que o Senhor amaldiçoou secou e Jesus disse tenha fé em Deus Pedro porque em verdade eu te digo que qualquer um que disser a este monte monte erga-se e lança-se no mar e não duvidar em seu coração mas crê que se fará aquilo que diz tudo o que ele disser lhe será feito por isso vos digo que tudo o que vocês pedirem orando crendo que o recebereis pelo eis amém quer que Jesus disse aqui? por isso eu digo que tudo que tudo que vocês pedirem orando crendo o que que acontece? receberá receberá agora irmão é preciso insistir perseverar na oração em Mateus capítulo 7 Jesus diz batei e abrisse-vos abatei insistir buscai buscai buscando 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 achareis pedi 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 me dá me dá me dá receberei Jesus está falando de oração insistência na oração perseverante na oração Jesus está falando disso irmão em Lucas quando Jesus fala Lucas 18 18 a parábola do juiz inico havia um ele diz assim Lucas 18 contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre nunca desanimar nunca desfalecer olha aí olha qual foi o propósito dessa parábola Lucas 18 verso 1 Jesus contou uma parábola para ensinar o povo que eles tinham o dever de orar sempre e nunca desanimar nunca desfalecer nunca Jesus diz o que aqui irmão que nós nunca podemos parar de orar nós nunca podemos desfalecer nas nossas orações nós nunca podemos interromper as nossas orações nós temos que ter todo dia um lugar em uma determinada hora para estar lá orando naquele lugar todo dia marque a sua hora com Deus todo dia qual é a hora melhor para você de manhã cedo então pronto todo dia seis horas da manhã joelho dobrado oração pelo menos uma hora até sete não pastor para mim não dá de manhã meio dia não dá meio dia de tarde não mas de tarde não dá o trabalho só chega de noite de noite pronto de noite dê no que dê o sangue no meio da canela marca aquele lugar e esteja lá senhor aqui estou vai ter dia que você vai para lá com alegria vai ter dia que você vai para o lugar de oração coração cheio de alegria mas vai ter dia que você vai para o lugar de oração irmão frio desanimado sem vontade de orar sem nada para dizer para Deus mas mesmo nessas horas é para você estar lá de joelho dobrado mesmo nessas horas porque Jesus mostra aqui que havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus nem respeitava homem algum e tinha uma viúva pobre que não podia dar nada para ele somos nós eu não tenho nada para dar para Deus eu estava orando a Deus hoje eu vinha dirigindo o carro hoje eu vendo tanto problema na vida das pessoas e eu dizendo para Deus Senhor Simão mágico ofereceu dinheiro os apóstolos pedindo o dom do Espírito Santo eu não tenho nada para te dar Senhor mas eu te peço me capacita me ajuda a conduzir o teu povo me ajuda a ajudar essas pessoas eu pedi a Deus eu não tenho nada para te oferecer Simão ofereceu dinheiro eu não tenho nada mas eu te peço em nome de Jesus então aquela viúva era pobre miserável não tinha nada e todo dia ela perturbava o juiz e de tanto ela perturbar o juiz disse eu vou julgar a causa dessa mulher e Jesus disse ouça o que diz o juiz iníquo e Deus não fará justiça os seus escolhidos que clama a ele dia e noite embora pareça tardio para com eles no verso 7 embora pareça demorado a resposta de Deus mas Deus dará aqueles que perseverem em oração diariamente constantemente Deus dará a resposta Deus dará quer ver algumas respostas simples que Deus tem dado a nós esses dias todo mundo sabe que quando nós viemos para esse prédio aqui a gente pagava os aluguel atrasado direto mal tinha dinheiro para pagar aluguel não sobrava um real faltava hoje nós estamos pagando além dos aluguel estamos pagando mais novecentos e cinquenta reais de rádio oitocentos reais da rádio paz e cento e cinquenta da rádio comunitária o que é que é isso pastor? resposta de oração Deus tocando o coração é de pedra de vocês mão fechada para vocês abrirem e vocês estão abrindo irmão, oração muda tudo oração resolve tudo pastor não tem paz ore que você vai ter paz pastor não consigo sentir alegria ore que você vai ter alegria pastor nada dá certo para mim ore que as coisas vão se consertar oração oração é isso oração esse é o segredo não haverá resposta se não houver oração a vida dos profetas Jeremias Jeremias Isaías Obadias Naum Abacuque Sonfonias Nemias Miqueias Malaquias Zacarias Elias Eliseu foram marcadas por oração eram homens de oração a vida dos apóstolos de Cristo era um homem de oração a vida do próprio Jesus ele era um homem de oração os homens que viram o grande mover de Deus o grande operar de Deus em suas vidas foi através de oração se houver oração irmão haverá resposta se houver oração haverá resposta mas sem oração não há resposta sem oração as portas não se abrem sem oração você não encontra sem oração você não recebe oração é a chave de tudo foi no mercado fez a feira a primeira coisa antes de abrir a feira bota no chão dobra o joelho ora e apresenta a Deus foi na loja comprar um móvel novo trouxe para casa está lá o móvel chegou em casa antes de abrir dobra e apresenta a Deus oração em tudo sobre tudo nossos filhos pequenos jovens adolescentes estão dormindo devemos ir lá todas as noites impor as mãos e ministrar sobre a vida deles descobriu que está grávida irmã chame seu marido dobra o joelho apresenta a criança a Deus oração oração está passando luta lá no teu trabalho ora para ver o que Deus faz está passando luta lá dentro da tua casa ora para ver o que Deus realiza está passando luta lá no teu casamento tua mulher aquela mulher enjoada brigona rabugenta o teu marido aquele macho velho enjoado valente brabo parece um cavalo dando coisa para todo lado ora ora e vê o que Deus faz filho oração pode mudar qualquer coisa oração pode resolver qualquer problema o Deus do impossível quer te ajudar mas para ele te ajudar ele precisa ouvir tua voz na terra clamando por ele e quando ele vir tua voz na terra clamando por ele do céu ele te responderá do céu ele vai te responder primeiro é preciso orar o Deus todo poderoso o Deus unipotente o Deus que para ele não há nada impossível nos manda orar orar Jesus disse que se nós tivermos fé nós poderemos remover uma montanha que na oração as montanhas que estiverem em nossa frente elas vão ser removidas através da oração através da oração então filho Deus te ama Deus te ama Deus te ama demais com amor que você não conhece quantas vezes eu me assusto com o amor de Deus do momento que eu estou me sentindo o pior pecador desse mundo eu vejo Deus bem ali do meu lado realizando coisas e eu digo Senhor eu não te entendo eu não compreendo o teu amor como ele é extraordinário eu digo meu Deus como a tua graça é abundante sobre a minha vida eu não mereço todavia o Senhor está operando está realizando então meu irmão quer vencer os imprepérios da caminhada oração tem um gigante aí querendo barrar o teu caminho para herdar a vida eterna estão querendo roubar você da presença de Deus matar sua vida de oração matar tua vida espiritual apagar o Espírito Santo na tua vida roubar os dons que Deus te deu Deus pode tudo Deus é o Deus do impossível se você orar você vai ver Deus mover agora meu irmão entende uma coisa ah o pastor disse que Deus faz tudo Deus faz tudo ah meu Deus me dá um carro um carro importado meu Deus o pastor disse que Deus o Senhor dá tudo meu Deus olha Senhor estou querendo uma casa na beira da praia Senhor vi uma casa lá uma mansão eu gostei dela eu quero ela não peça isso a Deus não Deus não vai lhe dar isso isso é um pedido avarento isso é um pedido de avareza isso é um pedido de idolatria se a sua oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus para Deus lhe dar e lhe responder Deus vai fazer é só você perseverar você verá